Olá meus amores, tudo bom com vocês? Chocolate frio, bastão acobreado e louro-manteiga. Neste vídeo nós vamos saber como fazer variados tons de cor de cabelo e também como adequá-los ao nosso tom de pele nesta temporada do tom de inverno de 2020. E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E toda mulher que ama mudar o visual sabe que é importante levar em conta as cores de cabelo que estão em alta nesta temporada. Mas na hora da mudança também é importante considerar o seu tom de pele, a estação do ano, viu? Mas pode parecer difícil escolher a tonalidade perfeita para o seu look. Mas não precisa se preocupar porque neste vídeo nós vamos adaptar essas cores para o seu tom de pele. Mas antes disso, já dê uma dedada no like. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais mulheres possam saber quais são as cores que estão em alta neste outono e inverno de 2020. E o melhor, nós podemos adaptar essas cores para cada tom de pele. E este vídeo faz parte da playlist Descubra a Coloração. E eu vou deixar aqui no card essa playlist completinha para você. E temos mais playlists no canal como cabelo das famosas, tratamentos capilares, cortes de cabelo e outras mais. E na playlist Passa a Passa nós temos um vídeo de como fazer mechas em lua dourada. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Passo a passo de mechas loura dourada. Vou deixar aqui no card este passo a passo completinho para você. E agora nós vamos saber como fazer variadas cores de cabelo. Nós podemos adaptar essas cores para cada tom de pele. E elas também estão em alta neste outono e inverno de 2020. E nós vamos começar pelo cabelo chocolate frio. E este tom super combina com as peles claras. E este chocolate frio vai ser feito em uma coloração global. Aquela coloração feita em todo o cabelo. E o chocolate é encontrado na coloração 7.7. E a Oxide 40 volumes é usada para quem tem os cabelos naturais em tons de castanho escuro ou médio. E a Oxide 30 volumes vai ser usada para quem tem o cabelo natural em tons de castanho claro ou loura escuro. E para quem vai colorir somente a raiz crescida de um mês, um mês e meio, vai se diminuir um pouco a Oxide. Por exemplo, se for usada a Oxide 30 volumes no comprimento ponta dos fios, vai ser usada somente na raiz em 20 volumes. E para quem tem os grisalhos dos fios, vamos incluir nesta mistura de chocolate o 7.0. E para quem tem coloração escura nos fios, vamos ter que fazer a famosa bem capaixa, na verdade uma descoloração. E em seguida se colorir com este tom do chocolate, só que agora a Oxide 10 volumes ou 20 volumes. E para quem é loira que quer se escurecer os fios, vai ser usada a mistura do 7.7 mais o 7.1. Do 7.1 vai ser usada 10 ou 15 gramas e mais a Oxide 10 ou 20 volumes. E agora o loiro manteiga. Este tom de loiro muito claro, ele é neutro e super combina com os tons de pele amarelada. Agora, esta sugestão é feita com mechas. E estas mechas podem ser descoloridas com Oxide 30 volumes e seu fundo de clareamento 9 ou 10. E a tonalização é com 10.32 e Oxide 10 volumes. E uma sugestão, a raiz pode ser esfumada com o 7.1 ou o 8.1 e Oxide 10 volumes. E para quem tem os grilhados nos fios, nós podemos esfumar a raiz e vamos incluir o 8.0 ou o 7.0 nesta mistura da raiz esfumada. E para quem é loira que já está com o cabelo mais claro, com mechas e quer adotar este tom do loiro de manteiga, nós vamos fazer antes de uma champuzada e em seguida tonalizar com este tom do loiro de manteiga. E agora, o castanho acobreado e este tom super combina para os tons de pele morena. E este castanho acobreado vai ser feito em uma coloração global, aquela coloração feita em todo o cabelo. E este tom é encontrado na coloração 5.4. E a Oxide 30 volumes é usada para quem tem o cabelo natural em tons de castanho escuro ou médio. E a Oxide 20 volumes é usada para quem tem o cabelo natural em tons de castanho claro ou loura escuro. E para quem quer colorir somente a raiz crescida de mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco a Oxide. Por exemplo, se for usado a Oxide 30 volumes no comprimento e ponta dos fios, somente na raiz vai ser usado a Oxide 20 volumes. E para quem tem os grisalhos nos fios, vamos incluir o 5.0 nesta mistura do castanho acobreado. E para quem está com uma coloração mais escura no cabelo, que este tom do castanho acobreado, temos que fazer antes de uma chambuzada, que na verdade é uma descoloração, e em seguida se colorir com este castanho acobreado. Só que agora a Oxide usada é de 10 ou 20 volumes. E para quem é loura que já está com o cabelo mais claro ou com mechas e quer se escurecer os fios, vamos ir direto para essa coloração do 5.4. Só que agora a Oxide usada é de 10 ou 20 volumes. E agora o vermelho vinho. E ele super combina com o tom de pele negra. E este vermelho vinho vai ser feito em uma coloração global, aquela coloração feita em todo o cabelo. E ele é encontrado na mistura das colorações 6.66 mais o 6.1, 50% de cada. E a Oxide de 20 volumes é usada para quem tem o cabelo natural em tons de castanho escuro ou médio. E a Oxide de 10 volumes é usada para quem tem o cabelo natural em tons de castanho claro ou loura escuta. E para quem vai somente colorir a raiz crescida de meio, mês e meio, vai se diminuir um pouco a Oxide. Por exemplo, se for usada a Oxide de 20 volumes no comprimento e ponta dos fios, vai ser usada somente na raiz a Oxide de 10 volumes. E para quem tem os glicados nos fios, vamos incluir o 6.0 nesta mistura do vermelho vinho. E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração. E em seguida se colorir com este tom do louro vinho. Só que agora a Oxide de 10 ou 20 volumes. E para quem é loira, que já está com o cabelo mais claro ou com mechas, temos que fazer antes uma champuzada. E em seguida vamos tonalizar com este tom do vermelho vinho. E agora que você já sabe como fazer variados cores de cabelo e ao mesmo tempo adotá-las para cada tom de pele neste outono e inverno de 2020. Então comente, curta, compartilhe e se inscreva. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandra Velay, que lá mesmo estou em tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!